Ela tem 25 metros de altura e mais de 7 toneladas. A árvore de Natal do Vaticano foi inaugurada nesta sexta-feira na Praça São Pedro. O Papa Francisco saudou o pinheiro que representa um dos maiores símbolos da festa do nascimento do menino Jesus. Em seu primeiro Natal como pontífice, Francisco, que comemorará 77 anos na próxima terça-feira, usou um pinheiro da Baviera para homenagear o Papa Emérito Bento XVI, recluso em Castel Gandolfo. A árvore cresceu no sul do estado alemão, terra do santo padre anterior.